Essa imagem mostra o veículo que teria atropelado um casal na manhã do último dia 30 em Goiânia. Nessa outra imagem, o motorista do carro aparece fugindo logo depois de atropelar o casal. As vítimas estavam em uma moto quando foram atingidas pelo carro que não teria respeitado o sinal de pare. Segundo a família, a moto vinha na preferencial e o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. A mulher que estava na moto fraturou a perna em três lugares. Já o homem teve ferimentos leves em uma das pernas. Minha mãe teve três fraturas graves na perna, ela quebrou o fêmur, o joelho, deu fratura exposta e a tíbia. Estava com ferro, mas a cirurgia que teve, a primeira cirurgia foi para conter riscos apenas. A definitiva a gente está aguardando ainda. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia, a DICT. Um agravante quando se trata de acidente de trânsito envolvendo vítimas é quando o motorista do carro foge do local e não presta socorro à vítima. O Código de Trânsito Brasileiro é bastante claro com relação a isso e diz que a situação desse motorista se complica e muito quando existe essa omissão de socorro. Há um agravamento dessa penalidade desse condutor que pratica esse crime de evadir-se do local em até um terço da pena. A especialista em direito de trânsito diz ainda o que deve ser feito pela vítima ou familiares assim que o acidente acontece. Eu oriento que a vítima ou familiares da vítima vá até o local, procure naquela região se há câmeras de segurança para que possa buscar imagens, fotografe o local, os veículos, o estado em que a vítima ficou, leve para a polícia civil e também testemunhas e ainda laudos médicos para demonstrar em delegacia o estado em que essa vítima ficou após o sinistro. Obrigado. Obrigado.